Oração para fechar o corpo contra inimigos Salve estou, salve estarei, salvo entrei, salvo sairei São e salvo como entrou nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão com São João Batista Na arca de Noé eu entro, com a chave do Senhor São Pedro eu me tranco E Jesus de Nazaré eu me entrego Com as três palavras do credo, Deus me fecha Deus na frente, paz na guia, que Deus seja a minha companhia E o Divino Espírito Santo ilumine os meus caminhos Me livrando de todo o mal, de inimigos que possam se opor no meu caminho Que assim seja, assim será e assim é